Os dois que estavam juntos há sete anos, mas por causa da distância, porque ele trabalhava em outra cidade, aí ele ficava um mês fora, às vezes dois, aí voltava, ficava uma semana, e por causa da ausência, da saudade, o casamento deles, o relacionamento foi esfriando. Mas o Luiz, ele tá disposto a deixar tudo isso pra trás, reconquistar a ex-mulher, porque ele também, nos últimos dias, nos últimos meses, ele também andou falando coisas muito pesadas, que magoaram demais a Jennifer, e a gente vai saber se ela veio agora. Platéia, ela veio ou não veio? Vem! Anthony, o que você acha? Veio ou não veio? Veio, veio, eu tô confiante. Tá confiante? Tô confiante demais. Gabriel, e aí? Veio, veio, eu tô torcendo. Veio? Veio sim, veio. Tá todo mundo na torcida, galera do Brasil, vamos mandar então, você que tá vendo o Hora do Faro, vamos mandar energia positiva pra esse casal, que eles entrem num acordo, que ele possa mudar também, que um dê uma chance pro outro, que eles possam se falar, porque eles não conversam, mas tudo isso vai mudar, se Deus quiser, a partir de agora. Luiz, chegou teu momento, olha ali pro telão, porque eu vou abrir este telão, e a gente vai saber agora, chegou o momento, vamos saber se a Jennifer tá ali ou não, e se a Jennifer tiver, o que ela vai dizer, gente? É sim ou é não? Será que mais uma família vai ser unida no palco do Hora do Faro? Vamos lá, plateia, contando comigo, contagem regressiva, pra eu abrir o telão, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, pode abrir o telão, Jennifer, você tá aí? Ela não veio? Não veio, mesmo. Luiz, não era esse o final que você esperava? Não era não, Rodrigo, mas como eu falei, né, ela deve ter visto tudo que eu fiz pra ela, né, e até aqui tô fazendo, né, pra conquistar ela de volta e ter ela e a nossa família de volta, né? Infelizmente eu te quero de volta é assim, gente, às vezes final feliz, às vezes não, mas ela deixou uma mensagem pra você, Luiz, você quer ver essa mensagem? Quero, quero sim, Luiz. Você quer? Então, olha ali, porque a Jennifer não veio, mas ela pelo menos te mandou uma mensagem, vamos ver. Você não quer mais o Luiz de volta? Não quero. Nem diante de tudo isso que ele te fez, que ele escreveu, te pediu, Não quero. A única coisa que eu quero dele é que ele mantenha um contato com as crianças, continuando sendo um pai maravilhoso, que dependente da gente, as crianças não tem nada a ver. As crianças não têm culpa dos erros dos adultos, né? Não esquece que vocês ainda, pro resto da vida, vão estar ligados por causa das meninas. Mas tenta provar pra ela que você mudou, que eu tenho certeza que você vai ter, sim, a tua família de volta, tá, Luiz? Quero te agradecer demais por ter vindo, parabéns pela coragem, tá? Foi uma grande prova de amor, você tá aqui, isso é ser homem, assumir o erro, mostrar que ama pro Brasil inteiro, e o auditório tá reconhecendo você também, com esses aplausos, mesmo estando errado, todo mundo erra. Parabéns pela sua iniciativa, e tomara que você possa ter a sua família em breve de volta, porque você merece. Luiz, muito obrigado, querido. Obrigado, tenho a agradecer. Obrigado, Luizão, vai lá, vai lá, pode sentar aí.